Olá pessoal, neste vídeo vamos conhecer aqui o Mastec MS6818, esse aqui é o famoso localizador de cabos ou rastreador de cabos, que a gente chama, e ele é bem interessante comparado com outros localizadores, ele consegue localizar cabos enterrados ou cabos dentro da parede, ele tem uma sensibilidade muito boa. Aqui ele vem nessa caixa, ele funciona a frequência de 125 kHz, o modelo aqui dele é o MS6818, ele é bem famoso já aí no YouTube, tem vários reviews dele, vamos abrir aqui a caixa, ele vem no estojo também, esse equipamento eu não comprei, eu recebi ele da Mastec, de brinde da Mastec, para fazer um review aqui para vocês, ele vem aqui com as duas garras de jacaré, aqui vem uma alça também para se colocar na bolsa, aqui vem uma ponteira dele, que você pode colocar ou as garras de jacaré ou umas ponteiras comuns aqui na ponta e a outra ponta liga lá no transmissor. Tem umas inscrições aqui na ponteira, ponteira de excelente qualidade, essa daqui. Aqui eu tirei tudo da caixa então, o que a gente tem aqui é o transmissor do lado esquerdo, o receptor do lado direito, temos as ponteiras, as garras de jacaré, nós temos a haste de terra e as ponteiras também. Aqui nós temos o manual, o manual em inglês, onde tem todas as funções do equipamento aqui, todos os testes que você pode fazer, são diversos tipos de testes. Aqui, por exemplo, um teste que você detecta um cabo aberto, repare que se tiver mais fios no circuito, você deve aterrar todos os fios que não estão sendo testados e colocar o sinal só no cabo que você quer testar. Aqui você consegue identificar também as outras tomadas, você pode usar mais de um aparelho também, como ele tem um código para cada sinal, você pode usar mais de um aparelho. Aqui, um uso muito comum dele lá na Europa, por exemplo, é para piso com calefação. E tem também localização de canos metálicos, canos metálicos que não estejam aterrados, ou até de um cabo de um eletroduto corrugado metálico, também você pode localizar ele colocando o sinal na parte metálica dele. Só que ele não pode estar aterrado, senão ele mata o sinal dele. Aqui no transmissório, repare que ele tem o nível de sinal e tem o código do sinal também. Quando eu ligo aqui, ele começa a dizer que ele está transmitindo, e do outro lado aparece uma barra com a intensidade do sinal e o código que ele está emitindo, no caso o código F. Aqui eu posso mudar o nível de sinal, eu tenho que parar ele aqui, dar um stop nele. Aí eu aperto aqui o botão de level aqui, para mudar o nível de sinal. Com a setinha para cima eu vou para o nível 2, para o nível 3. E para baixo eu reduzo aqui o nível também. Ele tem três níveis aí de intensidade. Certo, aí eu coloco, eu ligo ele aqui, repare que lá o receptor já está recebendo o sinal. Ele é de alta sensibilidade, né, esse receptor. Aqui ele tem uma lanterna também, botão que acede uma lanterna. Uma lanterna que ajuda sempre no escuro um pouco, hein. E ali tem as ponteiras também, a ponteira de terra e a ponteira positiva. Os bornes das ponteiras ali. E aqui tem o botão de mute, que você aperta aqui, e ele não vai fazer mais barulho quando apertar o botão. Eu aperto o botão, ele não faz mais o beep. Então esse botão serve para isso, para tirar o beep das teclas. Ele tem o ajuste de nível de... Ele tem o ajuste de código também, que a gente vai ver. Ó, liguei aqui o receptor, ele já está recebendo o sinal. Ele faz esse barulho aí quando... Ó, repara que ele muda o tom do... O tom do sinal, para a gente escutar melhor ele. Aqui eu vou ajustar para o nível 1, porque ele está muito sensível. Repara que no nível 1, uma distância bem grande, ele já detecta, né. E esse sinal dele é muito bom de detectar, porque o sinal oscila bastante com a intensidade. Então é fácil de você identificar se está aumentando ou está diminuindo o sinal para você. Ligando ele, então, ele aparece aqui, você tem um backlight aqui nesse receptor. No transmissor não tem backlight, tá? Só no receptor. Ambos tem lanterna. Ele tem botão de multi aqui no receptor também. Nesse caso, não vai fazer o barulho. Ó, aqui a lanterna. Liguei a lanterna para vocês verem. Tirei do multi de novo. Ele tem uma função aqui que é o AC, que a extensão é a mesma de um NCV. Você consegue detectar a tensão. Repara que eu cheguei perto de um cabo aqui de energia. Certo? E com uns 10, 15 centímetros ele já está detectando. Ele é bem sensível a essa detecção aí. Muito mais sensível do que a dos multímetros que a gente está acostumado a utilizar. Aqui tem a função de manual, onde você vai na setinha para cima e para baixo aqui. Onde você seleciona a sensibilidade dele. Então, você pode ajustar manualmente. Eu prefiro usar no automático, tá? Repara que no receptor, ó, que ele tem várias informações na tela. Ele tem o nível de sinal aqui, ó, no canto esquerdo embaixo. Então, você pode se guiar pelo nível de sinal, além do áudio que ele emite, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco a intensidade de sinal. Repara que ele estava detectando o nível 1 ali. E agora que eu aumentei, ele aparece nível 2 aqui na tela do receptor. Além do nível de sinal, aparece duas barrinhas ali na indicação do nível. Certo? E aparece o código F ali no canto direito embaixo. Ou seja, ele, além de detectar o sinal, ele, nesse sinal, vem informação para ele de qual o código do sinal. Qual a intensidade do sinal que o transmissor está mandando. E também ele vai indicar o nível de bateria também ali. O nível de bateria do transmissor, ele aparece no receptor também. Isso tudo vem pelo sinal, tá? Ó, agora eu mudei o código dele por C, ó. Repara que mudou aqui o C. Então, ele detectou o sinal e indica para nós qual é o sinal. Então, cada sinal já manda informação para o receptor também. Agora, eu liguei ele aqui na fonte, direto com as ponteiras aqui no meu transmissor. E repara que ele mostra a tensão ali, ó. Está mostrando a tensão de 25 volts DC. Certo? Então, você pode fazer a transmissão, a detecção de cabos energizados, né? Tanto DC quanto AC. Agora, estou medindo no AC, ó. Está medindo 120 volts AC ali. Aparece o tipo de sinal, uma ondinha ali, ou reto. Uma reta ali significa que é contínua. Então, ele serve para cabos não energizados ou cabos energizados. Aqui, eu liguei o osciloscópio para dar uma olhada nesse sinal aqui. É um sinal bem complexo, né? Aqui, ele manda várias informações aí para o transmissor. Além do sinal modulado em 125 kHz. Agora, eu coloquei ali o transmissor numa tomada. E eu estou aqui passando o receptor nessa parte aqui, onde passa o eletroduto. O eletroduto passa aqui na parede. E aí, eu vou passando aqui o meu receptor para cima e para baixo. Repare que agora está caindo o nível de sinal. Caiu ali para baixo de 400, então não é para cá. Então, eu volto descendo aqui. E vai aumentando o nível de sinal. Cheguei aqui a 420. E ele vai caindo um pouco agora de novo. Certo? Então, assim eu consigo ir subindo e descendo. E consigo fazer a média ali. O valor no meio, onde está o sinal mais forte. É o lugar onde está passando o meu eletroduto com esse cabo que a tomada está mandando o sinal. Que o transmissor está mandando o sinal. Repare que o eletroduto está chegando na parte de baixo dessa caixinha 4x4 aqui. Depois daqui, a fiação vem para esse interruptor. E depois sobe lá ainda para outra caixa que tem lá na central de alara. Aqui eu achei que eu tinha feito a instalação reta aqui do eletroduto. Mas não, ele está na diagonal aqui. Se eu passar aqui o receptor, repare que aqui ele está diminuindo. Então, não é para cá. Até terminou o sinal agora. Então, eu vou voltando de novo. Agora está aumentando o sinal. E quando chegar no máximo, é onde está o meu eletroduto dentro da parede. Então, tem uma sensibilidade muito boa. Repare que eu estou no nível 1. E eu consigo detectar uma fiação dentro da parede, dentro do eletroduto de PVC. Então, o eletroduto aqui está passando na diagonal ali para o interruptor. Repare aqui, eu abri a caixinha. Repare que o eletroduto realmente está saindo na parte de baixo ali. Na parte de baixo dessa caixa 4x4. E a lanterna aqui ajuda bastante também para a gente poder enxergar melhor aqui no escuro. Agora, o teste que eu estou fazendo aqui é no caso de ele estar com o fio aberto. Repare que eu estou seguindo o cabo. E quando ele teve o circuito aberto ali, já diminuiu. E eu achei interessante que ele nem induziu nada ali do lado que ele está desconectado. Ele não chega a induzir nada. Outros rastreadores de cabo acabam induzindo um pouco ali. Aqui eu coloquei agora o transmissor em uma outra tomada. E o eletroduto de tomada vai aqui por cima. Passa pelas lâmpadas. Desce ali e vai para o quadro de energia. Do quadro de energia ele desce subterrâneo. Ele vai para fora da casa aqui, pelo subterrâneo. E ele vai aqui por trás desse pingodoro aqui. Onde tem umas caixas que eu coloquei para passar fiação. Isso aqui é o que fiz. Eu cavei um pouco aqui. Então tem uns 30 centímetros só de profundidade. Mas repare que você consegue detectar aqui também. O cano está passando por aqui. Estou em um nível maior, mas ele detecta muito fácil ainda. E eu venho passando aqui. O sinal está aumentando para 470 aqui. E é bem realmente onde está passando o cano da energia aqui. Essa aqui é uma caixinha. Mais adiante eu tenho outra caixa aqui no chão. Onde passa esse cabeamento também. Vou detectar aqui também. O cano está enterrado aqui. E com isso você consegue descobrir qual a trajetória do cabo. Do cabo, do eletroduto que está... Poderia ser uma fibra ótica também. Que tenha um elemento de tração metálico. Você ligaria o transmissor em cima dele. E você consegue detectar. Aqui ele sobe num poste. Aqui o cabeamento. Você consegue detectar ali no eletro de PVC. E aqui ele está indo lá para frente. Onde é a entrada lá. E aqui na entrada. Aqui na entrada eu consigo pegar o sinal. Já tem mais de 200 metros de cabo aqui. Acredito que tenha mais de 200 metros de cabo aqui. E consegue detectar o sinal. Sobre a Mastec pessoal. Eu tiro o chapéu para esse. Porque esse tem equipamentos muito bons. Eu tenho vários equipamentos já testados aqui no meu canal. Os que eu tenho aqui hoje são esses aqui. Esse aqui é o medidor de fuga de corrente. Para medição de pequenas correntes. AC, né? Esse aqui é o detector de disjuntores. Ele vem com esse socket testador aqui também. Você pode ver no meu canal os vídeos deles aí. Esse aqui é o analisador de circuitos também. Fiz um vídeo recente dele. Gostei bastante desse analisador de circuitos. Esse aqui é o transmissor que eu estou testando. Esse aqui é um alicate amperímetro. Muito bom. Achei muito bonito ele. O design bem bacana. Mas esse aqui é o meu preferido ainda. É o mais completo que eu tenho. Ele tem medição em rush. Ele tem conexão para USB. Certo? Então eu tenho uma família grande aqui de equipamentos da Mastec. E eu recomendo eles aí. Certo? Eu queria mandar um agradecimento especial para o pessoal da Mastec. Mastec que acreditou aqui no canal de me enviar um... De me enviar esse equipamento aí. Bem bacana. Bem útil para a gente poder fazer um teste aqui. E eu tiro o chapéu para o Mastec por apoiar canais pequenos aí que não... Não sejam meramente canais marqueteiros. Mas canais que procuram fazer um conteúdo mais técnico aí. E mostrar sempre o valor da ferramenta na aplicação prática dela. Então esse vídeo era isso pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima.